Amor, eu tenho uma surpresa pra ti Ah é? Eu também tenho uma surpresa pra ti Sério? Então diz a tua primeiro Eu quero terminar Como é que é? Eu tô terminando contigo Mas por que terminar assim sem nenhum motivo? Simplesmente porque eu não quero mais Não quer mais o que, Felipe? Não quero mais saber de compromisso Não quero mais saber de amor Aonde foi que eu errei? Foi na cama? Isso? Eu sempre achei que eu te fizesse delirar de emoção Só as canções de amor me fazem Delirar de emoção Nossa, tu falando assim tão frio Pelo jeito nem vai sentir saudade, né? Vai Vai o que? Vai bater saudade, vai Vai doer no peito, vai Tá aí, não há nada que eu possa fazer pra te ficar? Nada Nada, 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 nada Nem as cortesias que eu consegui pro Colinas Fest desse ano? Tu conseguiu as cortesias pro Colinas Fest 2017? Sim Vai, esse ano vai ter banda champion, né? Aham Barbarella Também Também E vai ter Sandro Coelho também, né? Né? Oh, meu amorzinho O que é, hein? O que é o quê? O que é que você tem Que me deixa tão fora de mim? Por que tem que ser assim? Você me tira do ar O que é que você tem? Gurizada Medonha Estão todos convidados para o Colinas Fest 2017 Uma feira que acontece junto aí ao centro comunitário da cidade de Colinas Vai ter muita gente bonita e atrações como Banda Champion Barbarella Sandro Coelho Loirinha do Forró DJs E muito mais Colinas Fest 2017 Vale muito a pena conhecer Se tu gostou desse vídeo Deixe teu like Compartilhe E se a tua presença já é confirmada nesse evento Comente Eu vou Ha ha Feito? Valeu Nos meus olhos Meus segredos Eu queria mesmo É poder te encarar Mas que esperança